Eu sempre soube te enganar certinho Eu já tô descontando e já faz muito tempo Chumou pra caro não dói, você vai ver com quantos poucos A canoa se constrói o meu cabelereiro Afeminado que nada, depois da minha escova a gente ia pra noitada Aquele primo, tu era primo, nada Você virava as costas e as coisas esquentavam O meu cabelereiro, afeminado que nada Depois da minha escova a gente ia pra noitada Aquele primo, tu era primo, nada Você virava as costas e as coisas esquentavam Aquele seu amigo, que me levava em casa Eu fiz tudo da sua cara e você nem desconfiava, hein? Eu sempre soube te enganar certinho Você não sabe do que eu sou capaz Se você soubesse um pouquinho Abrandava menos e se preocupava mais Os olhos não veem, o coração não sente Depois que veio assim, prepara a chuva quente Pra falar a verdade, eu não tô sofrendo Eu já tô descontando e já faz muito tempo Chuma outra cara não dói Você vai ver com quantos poucos A canoa se constrói o meu cabelereiro Afeminado que nada, depois da minha escova a gente ia pra noitada Aquele primo, tu era primo, nada Você virava as costas e as coisas esquentavam O meu cabelereiro, afeminado que nada Depois da minha escova a gente ia pra noitada Aquele primo, aquele primo, não era primo, nada Você virava as costas e as coisas esquentavam Aquele seu amigo que me levava em casa Eu fiz tudo da sua cara e você nem desconfiava, hein? E o meu cabelereiro, afeminado que nada Depois da minha escova a gente ia pra noitada Aquele primo, não era primo, nada Você virava as costas e as coisas esquentavam E o meu cabelereiro, afeminado que nada Depois da minha escova a gente ia pra noitada Aquele primo, não era primo, nada Você virava as costas e as coisas esquentavam Aquele seu amigo que me levava em casa Eu fiz tudo da sua cara e você nem desconfiava, hein?